A unidade nacional de capacitação realiza hoje mais um programa em pauta. O nosso programa em pauta acontece todas as quintas-feiras a partir das 10 horas da manhã. Em curtas edições no nosso canal do YouTube do Conselho Nacional do Ministério Público. Os temas escolhidos são sempre temas relevantes para toda a sociedade, especialmente para aqueles que atuam na área jurídica. E o nosso tema de hoje não é diferente. Esse é um tema muito importante para toda a coletividade. Nós vamos falar hoje sobre educação. Será que esse assunto interessa? Com certeza interessa muito. Mas para falar desse assunto hoje nós vamos receber uma professora, na verdade ela é professora da Faculdade de Direito. E ela é pró-reitora, adjunta de Planejamento, Orçamento e Finanças da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. A nossa professora de hoje é doutora pela Universidade do Porto e fez mestre, é também mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Lisboa. Nós vamos receber hoje a doutora Denise Vasconcelos. Doutora Denise, é um prazer enorme recebê-la na nossa Unidade Nacional de Capacitação e no nosso programa em pauta. E o nosso tema de hoje vai falar sobre teoria e prática da tutela dos direitos transindividuais. O caso, na verdade, é o direito à educação e nós vamos tratar um pouquinho mais desse assunto. Então seja bem-vinda no nosso programa em pauta e muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada, doutora Fernanda Marinelli. É um prazer enorme estar aqui dialogando com a senhora. Eu gostaria de agradecer o convite da Unidade Nacional de Capacitação do Ministério Público, parabenizar pelo formato programa, o qual eu já venho acompanhando às quintas pelo YouTube. Estou muito feliz de estar aqui hoje falando de um tema tão atual como o direito à educação, que é considerado um direito de todos, né? Pelo artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, proclamada pela UNAM em 10 de dezembro de 1948. Entretanto, dados do último relatório global sobre a educação infantil da Unicef, indicava 175 milhões de crianças sequer matriculadas na educação infantil. No Brasil, embora o artigo 6 da Constituição traga a educação como direito social e o artigo 205 como direito de todos, em dever do Estado e da família, esse direito fundamental ainda enfrenta muitos obstáculos para a sua real concretização, como deterioração das escolas, evasão escolar, repetência, altas taxas de analfabetismo. Tanto é que dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínuos do IBGE de 2018 indicavam uma taxa total de analfabetismo de pessoas de 15 anos ou mais de idade de 6,8%, que corresponde a mais de 11 milhões de brasileiros. Então, à luz da dignidade da pessoa humana, o direito à educação é um direito individual e também um direito difuso e coletivo, de modo que os titulares são simultaneamente sujeitos passivos, ou seja, uma coisa ou outra. Isso porque o direito à educação é um direito pertencente ao sujeito em sua individualidade e um direito inerente àquele indivíduo como membro de uma coletividade. Entretanto, não basta a positivação desses direitos transindividuais. Faz necessário a disponibilização de meios que garantam a sua efetividade. Por isso que o ordenamento jurídico traz a legislação do Ministério Público e de outras instituições para pleitearem tais direitos em nome da coletividade e cria instrumentos capazes de garantir a defesa desses direitos. Tanto instrumentos extrajudiciais, inquérito civil, compromisso de ajustamento de conduta e judiciais, como a ação civil pública. Inclusive, teve uma decisão muito interessante do STJ, que o Ministério Público pleiteava via a ação civil pública garantir a oferta do ensino médio no período noturno na unidade de São Cristóvão, do Colégio Pedro II. E essa decisão afirmava que tinha que ser considerado também os interesses daqueles que ainda não ingressaram naquele estabelecimento de ensino e que a eventual extinção do curso noturno atingiria também um grupo indeterminável de futuros alunos que titularizam o direito de fuso à manutenção desse turno. Ou seja, a manutenção do curso noturno não é uma questão que afeta somente os interesses dos alunos já matriculados, com direitos normalmente coletivos em sentido estrito, mas de futuros alunos à coletividade impassível de ser individualizada ou identificada. E assim, professora Denise, acho que suas considerações são importantíssimas. Nós estamos falando nesse primeiro momento é do acesso efetivamente ao direito à educação. São aquelas crianças, adolescentes e até mesmo os adultos que têm direito de cursar e que muitas vezes não têm condições de fazê-lo por falta de estrutura, por falta de disposição do serviço. Então, nós estamos falando, na verdade, do direito à educação, do acesso à educação. E nesse ponto tem uma reflexão importante. O que se discute nos últimos tempos, especialmente em projetos apresentados ao Congresso Nacional, é o corte de recursos, ainda mais corte de recursos. Isso para servidores públicos de uma forma geral. Quando nós pensamos no serviço à educação, por exemplo, esse serviço tem que ser prestado à sociedade e ele é prestado através de servidores públicos. Não tem outra maneira, não tem outra forma. Se eu falo de corte de serviços ou corte de recursos aos servidores públicos, eu também estou falando de reflexos, por exemplo, na educação. E isso poderá comprometer a disponibilidade do serviço à educação, porque nós vamos ter menos servidores prestando serviço. Então, eu não penso que o investimento vai melhorar o serviço, e sim poderá comprometer esse serviço. Mas nessa linha, professora Denise, e aí já preocupado com o próprio acesso, nós temos um agravamento desse cenário quando a gente pensa na qualidade desse serviço. Então, não só o direito à educação, o acesso à educação, mas também a qualidade da prestação da educação tem que ser pensada. E acho que essa é uma segunda questão que também gostaria de ouvi-la. E aqui o Ministério Público pode ter uma interferência nisso e pode contribuir com a efetivação ou a qualificação desse serviço. E aí queria lhe ouvir sobre isso. Sim, excelente. Excelentes considerações. Justamente porque como os direitos sociais, como é o caso do direito à educação, em regra, estão condicionados a um atuar estatal, dependem do desenvolvimento e implementação de políticas públicas de efetivação desse direito positivo, consequentemente está condicionado à disponibilidade financeira do Estado. Na prática, a gente vê o acesso inadequado, a indisponibilidade na distribuição das oportunidades educativas, como a oferta de vagas menor que a demanda, falta de estrutura para pessoas com deficiência, falta de transporte, merenda, material escolar, má gestão financeira, ausência de respostas às necessidades locais. Embora não haja uma definição geral para o que é uma educação de qualidade, para o que é esse termo qualidade, podemos exemplificar aqui como a necessidade de uma alimentação escolar adequada, uma oferta de ensino noturno regular, padrões mínimos de infraestrutura, como iluminação, isolação, ventilação, rede elétrica, água potável, instalações sanitárias, de higiene, espaços adequados para esporte, recriação, mobiliário, laboratórios, equipamentos multimídia, também professores motivados, professores bem remunerados, pais e responsáveis que sejam cooperativos, tanto é que a jurisprudência do STF entende que o acesso à educação consiste em assegurar matrícula em instituição de ensino, bem como assegurar condições dignas de frequência às aulas, tanto que por inteligência também do artigo tanto 208, inciso 7 da Constituição, como do artigo 208, inciso 5 do Estatuto da Crença e do Adolescente, é vedado a qualquer dos entes federados se exonerar da responsabilidade de prestar a educação. Então, o poder público deverá desenvolver políticas públicas que venham a efetivar o direito à educação e, no caso de omissão ou proteção insuficiente, já que é um direito público subjetivo, qualquer cidadão, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe legalmente constituída e ainda o Ministério Público, a Defensoria Pública, Comissário de Ação Civil Pública, visando a proteção dos interesses difusos e coletivos, poderão acionar o poder público para exigi-lo. Para zelar por esse direito, o Ministério Público também poderá celebrar um termo de atitamento de conduta, que terá eficácia de título executivo extrajudicial, poderá realizar audiências públicas propiciando debates com a sociedade civil, poderá editar recomendações ministeriais dirigidas a órgãos e entidades, requisitando ao destinatário a sua divulgação adequada, imediata, como resposta por escrita, e a defesa dos interesses sociais individuais indisponíveis, como o direito à educação de crianças e adolescentes, poderão ainda, se for o caso objeto de mandato de segurança ou de injunção, e o próprio Ministério Público é legitimado para isso, por força do artigo 201 do ECA, que preceitou a competência para impetrar mandato de segurança, mandato de injunção, habeas corpus em qualquer juízo, instância ou tribunal, na defesa dos interesses sociais individuais indisponíveis, afetos à criança e adolescente. Só fechando esse raciocínio, é importante também destacar que existem promotorias e centros operacionais especializados no tema. Por exemplo, nós temos a promotoria de justiça, de defesa de educação do Ministério Público, do Distrito Federal e Territórios, que visa também proteger não só a defesa do direito à educação, nesses casos específicos de irregularidade, de lesão a direito, com falta de transporte, um problema na segurança física e estrutural, um combate ao funcionamento irregular de instituições, mas também mediante diálogos, reuniões com a sociedade civil, recomendações. Acho que é importante, né, professora, entender que essa não é uma função só do gestor da escola, não é uma função só do gestor público do Poder Executivo, mas é uma função, na verdade, de toda a sociedade. O diálogo e o consenso é o melhor caminho para solucionar esse tipo de problema. Então, há uma grande preocupação com relação ao atendimento do direito à educação. E aqui, lembrando que o direito à educação não é só o direito ao acesso à sala de aula, mas é chegar com uma estrutura adequada, é ter acesso ao transporte, é ter o acesso à merenda, é ter acesso ao material, é ter acesso a toda essa estrutura que viabiliza, então, que a educação aconteça. Mas, professora, é interessante observar que nesse momento de pandemia, com o fechamento das escolas, outras preocupações aparecem. Veja, a gente já tinha dificuldade com acesso, já tinha dificuldade com a qualidade da educação em muitas regiões do nosso país, e agora nós temos uma nova preocupação, que é exatamente o enfrentamento à pandemia com o fechamento das escolas. Aqui vem algumas preocupações, professora. Primeiro, as aulas remotas. E aqui eu já deixo a reflexão como fica essa estrutura para aquelas famílias que não têm condições, que não têm suas ferramentas, que não têm esse acesso. Muitas regiões do país, esse serviço, ele se tornou inacessível. A outra preocupação que eu lhe coloco também, professora, diz respeito à hora. O tempo, a carga horária, o tempo em que essa criança, esse adolescente, eles ficam na frente de um computador, na frente de um celular, de uma ferramenta. E aí, por fim, é lembrar, será que todo esse período de mudanças em razão do isolamento comprometeu efetivamente o direito à educação no nosso país? Qual a sua visão sobre isso, professora? Bom, hoje, com o impacto da pandemia pela Covid-19, nós tivemos reflexos sanitários, econômicos, sociais, mas também educacionais. Tanto é que os dados da ONU estimaram mais de um bilhão de estudantes sem aula em cerca de 174 países. Então, nesse contexto, nós tivemos várias ações civis públicas seguindo essa linha. Por exemplo, Defensoria Pública do Estado de São Paulo, junto com o Ministério Público de São Paulo, pleitearam que o governo do Estado e o município de São Paulo garantisse a todos os estudantes da educação básica, das redes estadual e municipal, o direito à alimentação escolar durante a suspensão das aulas em razão da pandemia, visto que muitas crianças têm a alimentação escolar sua principal, né? Quando não a única fonte de nutrição. Outro exemplo é a ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro, junto com o Ministério Público do Rio de Janeiro, para suspender os efeitos do decreto do município do Rio, que autorizava a reabertura das escolas privadas a partir de 1º de agosto. E a ação civil pública alegava risco à vida e à saúde da coletividade, além de promover desigualdade de acesso à escola, já que se referia apenas às escolas privadas. Outro exemplo, ainda na pandemia, foi que o Ministério Público do Rio de Janeiro também ajuizou a ação civil pública para que o Estado do Rio não computasse como cargo horário letiva as atividades educacionais realizadas através de plataformas digitais. Outro ponto importante a ser dito aqui também é que o artigo 5º, parágrafo 6º da Lei 7.347, de 85, e também nós temos uma recomendação a número 23, de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, asseguram que o Ministério Público também poderá tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta, as exigências legais mediante combinações e aí terá a eficácia de título executivo e judicial. Portanto, o Ministério Público, para a promoção do controle das políticas públicas, dispõe de instrumentos condicionais legais afetos à defesa dos direitos médio-individuais como direito à educação. Inclusive, a celebração do termo de ajustamento de conduta, nos casos de omissão do poder público, e aí nos parece, inclusive, uma solução que deve ser levada em conta se compararmos com a imposição de uma obrigação de fazer via récteos pelo Poder Judiciário, já que quando a gente analisa o binômio instrumentalidade e efetividade dos instrumentos, a gente percebe que uma solução negociada se revela muitas vezes muito mais idônea e ágil para resolver um conflito gerado pela lesão ou ameaça aos interesses do que é uma solução judicial, que muitas vezes é custosa, onerosa, imprevisível. Tanto que, inclusive, em junho desse ano, foi publicada uma nota técnica, número 8, do Conselho Nacional de Procuradores Gerais, trazendo normas gerais aplicáveis à educação durante o período, né, da pandemia de Covid-19, orientando que os esforços dos membros devem estar centrados não só em demandas judiciais, mas na perspectiva proativa e resolutiva da conciliação e da atuação extra-processual a fim de reduzir os impactos dos estudantes e das famílias, em especial aquelas em situação de vulnerabilidade social. Nessa linha de raciocínio, de inclusão e de participação da sociedade nesses diálogos, é importante compreender que a educação, ela, na verdade, é um método de inclusão social. Eu digo aqui inclusão social efetiva, inclusão social real. O conhecimento permite o sujeito fazer as melhores escolhas e isso é indispensável na construção da nossa democracia, do nosso Estado de Direito e na escolha dos nossos representantes para comandar a administração pública e representar os nossos interesses. Mas quando nós falamos de educação como método de inclusão social, nós também temos que pensar quanto ao pluralismo, quanto às minorias, quanto às pessoas com deficiência, quanto à questão do próprio racismo estrutural que nós vivenciamos hoje e diante desse cenário, qual a importância que a senhora entende da educação e da atuação do Ministério Público nesse cenário de inclusão social? Excelente, doutora Fernanda Matrinela. Realmente, a senhora explicou brilhantemente. O direito à educação está diretamente relacionado com a efetivação da igualdade como instrumento de liberdade, de autonomia, de bem-estar, de desenvolvimento pessoal. Então, o direito à educação envolve o alargamento de oportunidades educativas a todos em prol de uma sociedade mais justa, mais equitativa e que leve em conta a diversidade social, étnica, cultural, política, religiosa, com relação, por exemplo, às pessoas com deficiência, que são todas aquelas que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual, sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade e igualdade de condições com os demais. Esse é o conceito dado pela Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Só para a gente ter ideia, os dados da ONU afirmam que as pessoas com deficiência representam cerca de um bilhão de pessoas, 15% da população mundial. Então, é importante lembrar que aqui no âmbito brasileiro, o artigo 208, inciso terceiro da Constituição e a meta 4 do Plano Nacional de Educação visam assegurar e universalizar o atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Dessa feita, o Censo da Educação Básica de 2019, realizada pelo INEP, constatou mais de um milhão de matrículas de estudantes com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades em classes comuns ou especiais, o que corresponde a um aumento de mais de 30% em relação a 2015. Então, embora a gente tenha todo um arsenal legislativo como a lei 13.146 de 2015, que tem por base a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que tem status de meio da Constituição e reconhece essa importância da acessibilidade aos meios físicos, social, econômico, cultural, à saúde, à educação, a informação para possibilitar às pessoas com deficiência o pleno gozo de todos os direitos humanos, na prática, a gente vê inúmeras escolas que ainda negam matrícula de um estudante com deficiência em uma escola regular, escolas públicas que não têm a adaptação necessária, lembrando que essa simples ausência de pessoas com deficiência matriculadas em uma determinada escola não consubstancia desculpa cabível para omissões por parte do poder público, porque essa situação não pode decorrer em razão da própria ausência de opções de acessibilidade. Se o Estado não os fornece, nenhuma pessoa com deficiência conseguiria frequentar aquele edifício público, e diante de tantas situações de afronta à educação inclusiva, é possível que o Ministério Público venha a agir, seja com um termo de ajustamento, seja com a ação civil pública, seja com diálogos com a sociedade civil, e aí, por exemplo, nós tivemos uma recomendação da promotoria especializada do Ministério Público do Distrito Federal e Municípios, nesse ano, a recomendação número um, que recomendou que fosse assegurado profissional de apoio escolar a todos os estudantes com deficiência ou transtorno a respeito do autismo na rede pública de ensino do Distrito Federal. Nós tivemos também uma portaria conjunta em 2016 da Promotoria da Infância e da Juventude de Campinas, junto com as Diretorias de Ensino de Campinas, que cuidava da implantação do atendimento educacional especializado, propiciando o sistema educacional, inclusive, também em 2016, o Núcleo de Defesa de Educação do Ministério Público do Ceará também publicou uma notificação recomendatória, vedando a limitação quantitativa de alunos, e aí nós também temos, que a gente exemplificou o caso das pessoas com deficiência, mas tem várias outras minorias que são constantemente zeladas pelo Ministério Público Federal. Por exemplo, esse ano, em agosto, o MPF recomendou a adoção de providências para o fornecimento do ensino médio às populações tradicionais caixaras, lá no sul fluminense. Em 2019, o Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pública para que os órgãos públicos responsáveis garantissem acesso integral a serviços básicos como educação aos moradores das aldeias indígenas Avá Guarangui. Em 2018, o MPF editou uma recomendação a número 62 acerca da inclusão no sistema escolar de crianças e adolescentes ciganos na cidade de Patos, na Paraíba. Então, nós temos muitos exemplos nesse sentido. Na verdade, professora, a educação precisa se adaptar às necessidades para viabilizar a inclusão. Essa é a grande preocupação, seja para o povo indígena, seja para os caixaras, seja para as pessoas com deficiência, em qualquer dessas condições, a necessidade é de adequação. E a legislação brasileira já traz esses mecanismos para a implementação dessas medidas. Então, a lei garante. Na prática, a implementação não acontece. O fato é que em muitas regiões do país, acaba chegando a uma medida judicial para que a solução possa ser implementada. É claro que os nossos órgãos públicos poderiam escolher melhores investimentos e a preocupação com a educação. Mas durante todo esse ano, sem dúvida alguma, nós tivemos comprometimentos. A minha forma de ver é que a pandemia nos trouxe, sim, para a educação formal algumas perdas, especialmente quando nós falamos da escola pública. Mas, ao mesmo tempo, tivemos outros ganhos e outros aprendizados para além dessa questão da educação formal. Mas e o próximo ano? Qual a sua visão, na verdade, para o próximo ano quanto à educação no nosso país? Nós estamos já fechando 2020, vamos iniciar 2021, não sabemos no que tange ao combate ao COVID, não sabemos quanto à previsão de vacina. Qual a sua visão que trabalha com o direito à educação no país para o próximo ano? Se a senhora tivesse na sua mão a caneta que irá decidir o próximo ano, qual seria a sua tomada de decisão? Eu achei muito interessante essas colocações, principalmente puxando para a nossa realidade da COVID-19. O que eu observo é que muitas escolas estão buscando soluções através do ensino online, mas será que todas as escolas, especialmente da rede pública, terão infraestrutura tecnológica para implementar aulas, exercícios e atividades nesse ciberespaço? Será que todas as atividades poderão selecionadas remotamente? Será que todos os professores terão expertise ao longo desse tempo que ninguém sabe de fato até quando vai para a utilização das tecnologias de informação e da comunicação? Então, todas essas reflexões deixam patente a importância, por exemplo, de cursos de informação continuada para os docentes, enfatizando a inclusão digital, a preparação ao uso das ferramentas digitais, a atualização e adaptação das práticas pedagógicas e ainda a sensibilização às especificidades e peculiaridades de cada estudante? Será que todos os docentes, além do domínio técnico e da infraestrutura tecnológica, conseguirão acompanhar autonomamente, conseguirão acompanhar à distância? E o que me preocupa muito é justamente essa questão do acesso ao computador, à internet, dados da pesquisa TIC Domicílios, realizada em 2018, visando mapear o acesso às tecnologias nos municípios brasileiros, apontou que para os domicílios rurais, apenas 20% possuem computador, enquanto 44% acessam à internet. Então, como falar em uma educação universal se existem alunos que nessa situação não têm acesso a recursos digitais de aprendizagem continuada? Então, a meu ver, até já agradecendo a oportunidade de estar aqui hoje conversando com a senhora e fechando o raciocínio, a meu ver, a educação, ela tem que ser adaptável às transformações sociais e apta a responder às necessidades dos estudantes dentro dos novos, né, e diferenciados reclames sociais, políticos, econômicos, religiosos e culturais. Professora, e fazendo as suas, aproveitando as suas considerações, na verdade, e colocando um pouquinho no nosso bate-papo aqui de hoje a minha experiência, eu sou professora de ensino à distância há algum tempo e naquela época quando nós começamos com esse ensino à distância que hoje está implementado via ou em razão da pandemia, a gente discutia muito o tempo da duração da aula, porque o tempo em que uma criança ou um adulto conseguem se concentrar para absorver aquele conhecimento, também se discute muito no ensino à distância a questão do formato da aula, né, a gente brinca vai ser uma aula interativa, vai ser uma aula Big Brother, vai ser uma aula de que maneira, né, qual é esse formato que nós vamos utilizar e cada escola vem fazendo de uma forma ou de uma maneira diferente. Eu acho muito importante que os estudiosos dessa área nos dê parâmetros ou dê parâmetros às escolas, às instituições públicas e privadas com relação a essas regras. Eu tenho dois filhos, doutora Denise, e na verdade o que a gente percebe é que eles têm ritmos e capacidade de assimilação e de fixação completamente diferentes. E para as crianças isso é bastante complicado. Então, acho que a gente tem que aproveitar um pouco dessa experiência, sem dúvida alguma a tecnologia irá nos acompanhar, nós não vamos mais escapar dela, não que ela seja, na verdade, a medida correta. Eu também acho que há grandes preocupações com relação a realidades muito diferentes, sem contar a qualidade, o formato, a capacidade de compreensão em cada idade escolar. Então, tudo isso tem que ser avaliado com muito cuidado para que a educação não fique jogada no espaço como algo pouco importante, como algo não relevante, como algo que não interessa a todos nós. Então, acho que nós temos muito ainda a caminhar e a construir para ter uma educação de qualidade no nosso país. Mas nós somos, na verdade, como cidadão e como cidadã, nós somos, na verdade, os legítimos detentores do poder. Então, é dizer que o poder emana do povo e que nós escolhemos os nossos representantes para representar os nossos interesses. E dessa maneira, como cidadão, como contribuir para a efetivação da educação no nosso país? A perceber que muitos sequer reconhecem a importância desse serviço. Muitas famílias, muitos responsáveis, sequer reconhecem a necessidade da condução à educação dos seus filhos, dos seus responsáveis. Então, é importante a importância do cidadão com relação a essa conscientização. Qual o recado, qual a mensagem que a senhora deixaria para aqueles que nos acompanham? Bom, o direito à educação, ele não pode ser visto como o mero acesso e permanência nas instituições de ensino. Ele tem que ser visto como algo muito mais complexo, um conjunto de ações, de práticas, de atenções especializadas para que cada um, por meio de um processo aquisitivo e transmissor de conhecimentos, de valores, tenha nesse processo o intuito de preparar aquele indivíduo para a vida, desenvolvendo a sua consciência crítica, papel esse que vai muito além do professor e do poder público, sendo, na verdade, um poder dever de toda a coletividade. Então, a educação, paradoxalmente, representa um direito que, ao mesmo tempo, é uma obrigação, um direito dever. Então, a mensagem que fica é que o direito à educação tem que ser valorizado por todos nós, não só pelo poder público, não só pelos entes públicos, mas por toda a coletividade. Obrigada, mais uma vez, pela oportunidade. E, professora, é dizer que, na verdade, cada um de nós temos um papel muito importante com o futuro das nossas futuras gerações a partir da educação. Por isso, nós não podemos só sentar e reclamar. É o momento de assumir o protagonismo também com o futuro do nosso país. Então, eu queria lhe agradecer. Acho que esse é um tema muito caro para todos nós, brasileiras e brasileiros. Agradecer, doutora Denise, a sua participação no nosso programa em pauta. Obrigada por participar e obrigada por defender esse direito que é tão substancial e tão relevante para todos nós. Então, muito obrigada pela sua presença e, mais uma vez, eu convido a todos a acompanhar o nosso programa em pauta realizado pela Unidade Nacional de Capacitação do Conselho Nacional do Ministério Público. O nosso programa, ele tem edições curtas que acontecem todas as quintas-feiras a partir das 10 horas da manhã e todos estão convidados a acompanhar. Temos sempre temas relevantes para a sociedade e para aqueles atores do mundo jurídico. Então, obrigada pela presença de todos, mais uma vez, e eu queria aproveitar para agradecer todos aqueles que permitiram a realização desse nosso programa, agradecendo, então, a equipe da Unidade Nacional de Capacitação, nosso membro auxiliar Dani Salles, agradecer ainda a Olga, o Vladimir, a Aline, agradecer toda a equipe do Conselho Nacional do Ministério Público que viabilizam, então, a realização dos nossos programas semanais. Obrigada, mais uma vez, doutora Denise, pela sua participação e até o nosso programa em pauta. Até mais. Obrigada.